Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. O Maradona, comigo, eu não entrevistei, mas eu joguei bola com o Maradona num evento lá com o Fernando Alonso. Um negócio da Fórmula 1 também. Caraca, loucura. É, ele apareceu do nada. A gente foi fazer uma matéria com o Fernando Alonso, um dia de pré-temporada do Fernando Alonso. Do nada o Maradona aparece. A programação do Alonso, no fim do dia a gente ia jogar bola num CT do núcleo do Real Madrid em Dubai. E o Maradona tava morando lá na época. E aí ele aparece pra jogar bola com a gente. E aí ele já falava que não dava entrevista, porque o Maradona sempre cobrava pra dar entrevista e tal. Ele falava, não, não vou dar entrevista, mas vou jogar bola aqui com vocês. E ele foi super simpático ali na pelada, que era o Alonso jogou no nosso time e o Maradona jogou no outro time, que era o time do Michel Salgado, do ex-lateral do Real Madrid. Você tomou uma pancada do Salgado, não? Não, cara, ele acabou com o jogo. Ele tava em forma pra caramba, assim, ele foi o melhor. Mas o Maradona... Ninguém chegava nele também. É, o Maradona já tava velhinho, gordinho, assim e tal, meio fora de forma. Mas, assim, a classe ali dele... E o meu time tinha um monte de pangaré, assim, que é o pessoal da imprensa da Fórmula 1, ninguém jogava direito. Não que eu seja nenhum craque, mas eu era melhor com os caras que estavam lá. Você era brasileiro, né? É, eu era brasileiro. Por exemplo, o Alonso jogou com a gente com muita raiva, contrariado, jogou no nosso time. É bom de bola o Alonso? É bom de bola, sabe jogar. E aí eu falei pra ele, assim, eu vou marcar o Maradona. E aí eu ficava pedindo pra ele me dar a caneta. Meus amigos que tão vendo a gente agora aqui, sabem, eu já contei essa história mil vezes. Essa história é que quando eu vou pro bar, eu falo assim, gente, você já sabia que eu joguei bola com o Maradona? Eu falo sempre essa, assim. Porque é incrível mesmo, assim. E eu passava o jogo, eu falei assim, não, o Maradona é eu, vou marcar. Porque já que eu não vou entrevistar ele, eu tô fazendo uma matéria sobre isso. Não, o que que eu fiz? Eu fiz, durante o jogo, eu ficava perguntando coisas pra ele. Caraca. Vendo como ele reagia. E aí eu usei isso na matéria. Porra, maneiro. Entendeu? Já que eu não podia entrevistar, eu vou falar em off, né, de escrever, tudo que o Maradona falou pra mim durante o jogo. E eu ficava pedindo, provocando ele, ficava pedindo pra ele me dar uma caneta. Falei assim, ei, Diego, mira, dá-me um canho, por favor. Aí ele me olhava assim, porra. Diego, por favor, dá-me um canho. Quero dizer pra Miss Amigos que... Diego me deu um canho, me deu uma caneta. Aí ele olhou. Quando eu falei a terceira vez essa porra, ele virou pro Michel Salgado assim, Michel, mira, que merda de brasileiro é esse? Que quer um canho? Michel, que porra de brasileiro é esse que você me arranjou que quer tomar uma caneta minha? Nunca vi isso na vida, é louco? Mas aí ele deu a caneta. Deu a caneta, né? Até uma hora que ele veio com a perna aberta assim, eu abri a perna, depois tá... Foi engraçado isso. 2014. Porra, histórica. É, mas foi muito legal. Mas gravaram a caneta? Não podia. Puta que pariu. Porque era um evento do Banco Santander. Aham. E eles controlavam as imagens, porque eles queriam que mostrasse a marca o tempo todo. Puta que... Então eles só gravaram, assim, o porri do jogo. Se eu pegar a matéria, tem momentos ali que você vai ver que eu tô correndo lá do Maradona, mas a caneta não tem. Mas eu posso dizer aqui pra vocês que eu tomei uma caneta do Maradona. Fui humilhado pelo... Fui humilhado por Diego Armando Maradona, com honra e orgulho. Aqui, vai tá no corte do canal, aquele clickbait. Fui humilhado por Maradona. Aí eu pensava em achar... Diego, dá-me um canho. Foi muito engraçado.